Fala galera, Cauã Junior na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte, rapaziada Hoje tô aqui, mano, começando mais um vídeo no canal do Cauã Junior Seguinte, mano, o que eu vou fazer hoje? Será? Não sei Como vocês sabem, o canal tem vídeos aleatórios também Não é só vídeos de lenda, trollagem e vlog, tá ligado? Tem aleatórios aqui E, mano, eu decidi fazer um vídeo espetacular, mano Vocês vão ver que a janela aqui do quarto já tá fechada logo aqui de entrada na cara Vocês já tão vendo Por quê, mano? Eu vou mostrar pra vocês a minha nova aquisição, tá ligado? A minha nova conquista Que vai ajudar, essa vai ajudar de verdade pro canal Essa vai ajudar muito Essa vai ajudar bastante e essa vai ser legal, beleza? Por quê, mano? Porque vai algo do meu trabalho Que é tipo, o canal É tipo assim, mano, se vocês virem, eu vou entrar aqui no meu quarto aqui Vou falar pra vocês, vocês já vão saber o que é Vou fechar aqui Que aí Mano, olha só o que eu consegui, rapaziada Isso daí mesmo, mano Consegui um PC pra conseguir editar os vídeos, tá ligado? Eu sei que eu tenho editor Mas eu vou começar a mexer nos vídeos pelo esse PC aqui Certo? É um PC da LG Que vocês podem ver E vai começar a sair vídeo nele, tá ligado? O canal vai ser transferido pra ele Vou tirar do meu celular e vou passar o canal pra ele O editor vai tirar a conta de lá e vai passar aqui pra mim Ele vai vir aqui e vai tirar e vai passar ali Tá? Tem o CPU, não é da mesma marca, tá ligado? Mas tá aí, mano Só que eu fiz uma grande cagada, mano Ali dentro, ó, tem um botão ali, ó Tá vendo ali, rapaziada? Não sei se vai dar pra vocês verem Mas tá lá, tem um botão ali E eu quebrei o botão de ligar Certo? Eu tento ligar ali, tá bem quebrando o botão Mas deu certo Deu bom, mano E, mano, o que vocês acham disso, velho? Olha que forga desse bicho aqui Olha esse bicho mais gostoso do mundo Tá até despreguiçando Vou colocar esse bicho de enfeite aqui, ó Eu coloco ele de enfeite ali, ó Aí fica um enfeitão molindão Fala aí, rapaziada Olha a cara do bicho, ó Acabou de acordar esse aí, ó Acabou de acordar Tadinho Acordei o bichano No meio do vídeo Aleatoriamente Vou mostrar pra vocês Então, mano Eu vou posicionar a câmera aqui E vou mostrar pra vocês Eu ligando Vou ligar ele E vou mostrar pra vocês Que tá funcionando, certo? Então, aí se eu conseguir ligar Eu mostro pra vocês no escuro Pra ficar melhor a tela Então, bora lá Vou deixar essa câmera aí filmando E vou Vou botar na mão do meu mano Deixa eu botar pra vocês Ó Aí eu vou Pegar esse palito aqui Pra ligar Acho que ligou Ele ligou Acabou ligando Ó, ligou, rapaziada Finalmente ligou, cara Ó Aparentemente ligou Fica piscando aqui a luz Ó lá Tá funcionando Tá aqui É uma tela pequena É uma tela mais antiga Mas dá certo E aqui também, ó Tem a minha TV De jogar Foi De jogar Tem a televisão Tem o videogame Tudo aqui E aqui E aqui o lado, ó Tipo, eu montei Tipo um CPTAPzinho, ó Divisória, só Aqui fica o meu PC E aqui fica a minha Entendeu? Ali, galera Tá funcionando certinho Que vocês veem, ó A margem aqui Fizinhando bem bonitinho Embaixo tem luz E dá pra Apunhar o canal Aí, tá ligado? Dá pra Inicar com o canal Aí, colocar ali Editar os vídeos Aí, tá direto Ali, pra não ficar Tanto trabalho Assim Não vai ficar Tanto trabalho Pra mim, entendeu? Você pode ver? Não vai ficar Tanto trabalho Ó, já vai ligar Ó, quer ver? Ele fica piscando Assim, galera Por conta do cabo Aqui atrás, ó Esse daqui, pra quem não sabe É o cabo da internet Ó, que vai na internet Que eu vou colocar Então, vai o cabo na internet E aqui, ó Olha lá, liga, ó Aqui, ó O cabo aqui atrás Vai tudo aqui atrás E eu tô utilizando O cabo daqui Da minha fonte Do videogame Porque o cabo ali Não tem, galera Eu peguei sem já, ó Então, tipo Eu tô utilizando Esse cabo da entrada Que é do videogame Pra colocar Então, funcionou Ó, você vê Que não tô mentindo, ó Tem alguns aplicativos ali Ó, tem até Tem a tela de liga Tem esse daqui Que eu ainda tenho Que aprender uns poucos Tem o menu Tem o indie Aqui tá errado o horário Mano Dá pra ajudar o canal Vai dar pra ajudar Graças a Deus Consegui mais uma aquisição aí Pro canal Pra poder me ajudar Entendeu? Vou tá colocando o canal Eu vou tá trazendo O mouse de teclado Colocar o canal Colocar a net E é isso, mano Meter marcha Pra poder colocar o canal Aqui Vai ficar legal, mano E mais uma aquisição Aquisição que deu certo Na verdade Entendeu? Aí aqui Ali fica Aqui vai ficar O setup mesmo Tem até a mesa Consegui a mesa Aqui Esse amizinho Bem bonito Aí aqui vai ficar O setup E ali Vai ficar A minha televisão mesmo Aqui Pode ver O videogame E faz um barulho Ó Escuta, galera Vira O barulho da hora Aí quando eu não quiser mais Tipo que eu tiver editando Que eu acabar de soltar vídeo E eu não quiser mexer Eu venho aqui Sorte aqui Mas vai ficar laranja aqui Ó Tem corão Agora não ficou Mas agora pode colocar Aí o que nem eu fiz Eu acabei quebrando ali Eu tive que utilizar Isso daqui Pra poder desligar O PC Ligar de novo Desligou Vocês viram? Simples, prático e rápido Você vê Tá funcionando certinho Então dá pra No canal aí Poder utilizar Tirei aqui já Vou levar Uma essência de volta E o bicho Vou até dormir de novo É o meu carregador Aqui né É o meu carregadorzinho aí E o bicho já Voltou dormir Esforgado Você não vai dormir não Fih Não vou deixar você dormir não Então vou segurar Abrir aqui Só fechei Pra mostrar pra vocês Ai ai Foi só pra mostrar E conseguir mostrar certinho E deu bom Então é isso Mano Deixa muito like Aqui embaixo Se inscreve aqui Se é tão novo aí Ativa o sininho De notificações Porque todos os dias Tem vídeo novo Eu vou ficando por aqui Até o próximo Valeu é nóis Tchau